Boa noite, alô, alô, boa noite, sejam bem-vindos nesta noite muito especial. A gente tentou fazer o que possível para apresentar o Halloween, que é uma coisa que chegou de Irlanda, de origem cristal, e eles misturaram a coisa cristal com essa ocasião de Halloween. Por isso, nós temos hoje no Almawal uma comida especial, que pede abóbora. Eu quero agradecer a presença de todos, especialmente as dançarinas, que fizeram um número muito especial. Sueli Liz e seus convidados, muito obrigada. Também temos Mônica, que apresentou. Mônica, muito obrigada. Ela chegou fantasiada, especial. Muito obrigada para todos vocês. Obrigada, Hamada Fuad, cantor egípcio, que está aqui conosco. E eu fiz esse maquiagem, minha filha que fiz para mim, para prestigiar vocês. Temos um convidado especial. Ele é vereador árabe e também ele tem rádio árabe em Saúl do Árabe. Eu gostaria que você fale uma palavrinha, já que você está aqui. Uma palma para o vereador, Ahmad Abu Adil. Primeiro, a princípio, boa noite a todos. Eu quero agradecer o carinho sempre da Guilda Mata, há 30 anos atrás. Comigo lá na Rádio Imprensa, é filme de São Paulo, onde inaugurei o programa 4 de novembro de 1994. E hoje, 5 de novembro, não é isso? Nós, ontem, completamos 28 anos no ar. Uma sombra de palmas da Guilda Mata, que recebe todos com muito carinho, com muito calor e com muito respeito. Isso que é o fundamental e o imprescindível. Eu quero também parabenizar todas as bailarinas que fizeram o resgate da energia feminina, que sensibilizou todas as mulheres, porque a dança nada mais é do que transmitir energias positivas. Parabéns, todas as bailarinas! E uma sombra de palmas ao Ramada Fuá, nosso cantor, que sempre proporciona noites maravilhosas no Armahual. Da minha parte, muito obrigado, Guilda Mata, e a todos vocês. O Samer. Samer, uma sombra de palmas ao nosso... Quem é que faz essa comida deliciosa? É o nosso irmão Samer.